Olá pessoal eu sou Rafael Paiva desse canal aqui canal sorvete por amor pessoal eu vou contar um segredo para você utilizar o leite condensado para rechear qualquer tipo de picolé usando a forma de recheio você deixando o seu picolé nessa qualidade aqui ó top top demais só aqui que eu já cortei uns aqui recheio perfeito aqui ficou perfeito vou morder isso daqui pessoal é muito top bom então vamos lá mas antes pessoal se inscreve no canal ativa o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos que toda semana eu vou estar colocando vídeo novo aqui no canal para vocês e lembrando eu tenho um curso com todas as aulas gravadas para você assistir no conforto da sua casa vamos lá agora então pessoal eu vou explicar para você passo a passo ó para cada um litro de leite condensado você vai colocar 300 ml de água vou pegar minha água aqui aqui no meu liquidificador ele já marca o ml aqui então vou pegar 300 ml de água ó 300 ml de água aí vou fazer o seguinte vou colocar no liquidificador eu poderia já colocar o leite condensado poderia porque essa dica estou dando para você é para você preparar o seu leite condensado para ficar na medida perfeita do recheio de qualquer picolé que você for fazer morango chocolate qualquer picolé paleta usando a forma você recheando manual você pode jogar o leite condensado direto mas se você for fazer com a forma para poder colocar dentro da forma de picolé eu deixei pronto aqui a forma de picolé já cheio aqui tá o meu picolé já batido deixei a minha calda de picolé batido já só para explicar para você de como eu vou fazer o meu recheio aí você faz o seguinte eu deixei aqui já pesado já 30 gramas de leite condensado pessoal eu uso da essa marca marca selecta e também uso dessa marca sorvete mix dessa vez eu tô usando da sorvete mix gostei mais do saborizante deles tô usando esse da sorvete mix então aqui eu tenho 30 gramas de leite condensado saborizante sabor aí vou fazer o seguinte vou colocar no liquidificador com a água vou bater o meu leite leite condensado saborizante e aí pessoal fazer o seguinte e aí agora eu vou pegar um litro de leite condensado pode ser da marca que você quiser eu tô com essa marca aqui piraclanjuba mas pode pegar a marca que você preferir para rechear o seu picolé vou pegar minha tesoura aqui vou cortar o pessoal se você jogar o leite condensado direto já na forma de recheio para depois levar para forma de picolé ele não vai endurecer porque esse leite condensado ele tem um pouco de açúcar esse açúcar ele não congela só então a gente tem que fazer um preparamento dele para ir aí ele congelar para entrar para a forma de picolé vamos lá ó uma caixinha E aí aqui tem 800 ml de leite condensado vou completar com a outra caixinha de metade para poder dar um litro de leite condensado pessoal eu também tenho vídeo no canal explicando para você fazer manual pode pegar o leite condensado e recheando manual dessa forma que eu tô ensinando você a rechear com a forma que tem muitos alunos meu comprou a forma e não tá conseguindo deixar ele bem firme para colocar no picolé então vamos até da metade da caixinha aqui então pessoal agora o leite condensado tá preparado para ir para recheio ninguém consegue fazer o leite o leite condensado ir na forma e ir para lá então aí vou fazer o que vamos jogar esse leite condensado na forma de recheio pessoal a água que a gente bate para o recheio ele ficar bem firminho para não ficar derretendo na hora de você levar para o leite condensado para a forma de picolé para a forma de picolé aqui tá o recheio vou pegar o meu extrator aqui já deixei pronto também ó o meu extrator já deixei pronto para valer já deixei pronto vou colocar colocar na forminha na forminha de recheio e vou levar para a produtora e agora pessoal vou deixar ele aqui ele endurecendo assim que ele endurecer aqui eu vou desenformar e vou levar para forma de picolé só aguardar aí uns 10 minutos 8 minutos que a forma tá pronto para levar picolé ok pessoal ó aqui já tá pronto vou explicar para você como que você vai saber que o recheio já tá no ponto de tirar fazer o seguinte ó eu pego um palito palito de picolé mesmo eu pego um palito aperto aqui sim ó o pezinho dele aí você vai ver que ele tá firminho aqui acho que não dá para ver aí ó aqui dá para ver olha tá firminho significa que ele tá bem durinho pode tirar aí eu vou tirar e desenformar só que antes olha aqui eu deixei na forma já na medida exata a minha calda tá aqui ó no liquidificador aqui do lado já bati a calda já deixei pronto a minha calda de morango que eu tô fazendo já deixei na medida certa aqui na forma vou colocar aqui fica mais fácil para mostrar para vocês vou desenformar aqui vou deixar escorrer todo o meu álcool aqui vou desenformar e vou colocar no picolé ali é bom você deixar escorrer todo o álcool pessoal para você não tá tendo que estar repondo o álcool mais vezes do que do que o normal ó aqui a minha água já tá na temperatura certa e vou desenformar ele aqui já desenformei olha pessoal como que fica o recheio do picolé fica perfeito 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 ó aí vou fazer o seguinte vou vir e depositar aqui dentro e agora eu vou levar ele para máquina de novo e deixar a máquina é endurecer o picolé com recheio dentro pessoal dessa forma você consegue fazer o seu recheio ficar perfeito tem bastante alunos do meu curso que pega direto leite condensado coloca na forma de recheio e coloca para congelar pessoal o leite condensado ele tem uma grande porcentagem de açúcar aí ele não congela entendeu não congela aí na hora de você desenformar ele derrete tudo pinga e não consegue fazer esse processo aqui então eu tô dando essa dica para vocês porque esse segredo ninguém revela para ninguém eu tô revelando para vocês para você conseguir fazer um picolé de qualidade usando as formas de recheio Ok daqui uns 10 minutinhos já tiro aqui mostra para vocês como ficou Ok a minha máquina já deixou o picolé no ponto vou tirar eu vou mostrar para você como ficou Vou deixar o álcool escorrer tudo aqui para não levar álcool para desinformadora aí quando tá pingando deixa pingar e ficou aqui roscado que é normal ó pessoal como que é feito o picolé de e como fica o recheio dele ó vou desenformar ele aqui esquecer coloquei pouco o cacau daí ficou recheio aqui para fora mas é só encher vou pegar a minha minha forma aqui eu vou desenformar o picolé aqui pessoal vou mostrar para você como que fica o picolé por dentro ó recheio até apareceu um pouquinho pouquinho aqui 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 por fora aí ó vou cortar um aqui peraí vou afastar eles aqui vou cortar um e mostrar para você como como que ele é por dentro Ó, pessoal, ele fica maciozinho, ó Perfeito Galera, ó Que maravilhoso o picolé, olha Fica certinho, ó Vou cortar mais um Esse outro aqui eu vou cortar assim Olha como é que ele fica, como que ele fica Vou cortar o outro aqui de novo Então, pessoal, é desse jeito que é feito o picolé recheado com a forma Então, pessoal, você gostou da dica? E se você tiver interesse no meu curso No curso eu tenho essas dicas e muito mais Só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ok? Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau